Mequê, mequê, família, daqui falou Jô tá privado, atenção, eu Jô tá privado, bomba, ex-traficante do MPLA, de nome Mário Durão, alega perseguição, tudo isso e muito mais, se acompanha aqui agora no canal E-Mails TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, sim família, estamos a ver agora uma pessoa criminosa a se fazer de vítima, you ready? Ei, Mário Durão, Gindungo, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscreva-se no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa as likes se eu não curti, comente bastante que é bem essencial, siga meu Instagram, siga meu TikTok que é muito importante, atenção, que para a gente derrubarmos o MPLA e os seus criminosos, esse governo comunista, socialista, que anda aí a desgovernar o país há mais de 48 anos, o seu presidente, Kim João I, é simples, mano, é só você criar a sua própria opinião, aí nós conseguiremos passar a mensagem para o mundo inteiro, que acima de Angola só existe Deus, não esses brincalhões que andam a brincar com a vida dos angolanos, you ready? É basicamente isso, então sem mais blá blá blá, já vou te convidar aqui agora, para você vir fazer parte da nossa tropa aqui, da Manoel Rosa Business Corporation, venha fazer parte, e para isso, é simples, mano, é só você ligar, vamos deixar aqui a matéria para vocês ouvirem, o recado do Jota Privado, let's get it. Ter uma motorizada a render é sonho para muita gente, mas o que torna este sonho difícil de realizar é o estresse e o medo de perder o investimento, portanto, a Manoel Rosa Business Corporation tem a melhor solução para si, deixe a sua motorizada sobre os cuidados da Manoel Rosa Business Corporation, e eles cuidarão absolutamente de tudo, e lhe atribuirão os seus rendimentos mensalmente de acordo com um contrato que você escolher, que temos o contrato plus, que são 12 meses por 60 mil Kwanza mês, e o estándar, que são 24 meses, e durante um ano, você irá receber 40 mil, e no segundo ano, a Manoel Rosa Business Corporation irá devolver a sua motorizada. Sonha em ter uma motorizada a render? A Manoel Rosa Business Corporation tem o serviço ideal para si. Motorbike, para os devidos contactos, ligar para os números 924-75-4880, ou mesmo 926-03-37-65. Espero o seu contato, e diz, vim pelo J privado. Bomba, ex-traficante do MPLA, de nome Mário Durão, alega perseguição. Tá entendendo? É isso mesmo, vocês ouviram, mano. Olha, Mário Durão, líder de uma associação que promove passeatas em apoio ao MPLA, e o seu líder, Kim Jong-un, recorreu às redes sociais nos últimos dias, em particular no Instagram, para se queixar de alegadas perseguições relacionadas ao seu rendimento, ou aos seus rendimentos. Apresentando-se como filho de camponês e natural de Luanda, Mário Durão, na adolescência, trabalhou como ajudante de pedreiro. E uma reportagem vinculada há alguns anos atrás, pela TV Zimbo, ele admitiu ter ingressado ao mundo do tráfico e das drogas, no seu antigo bairro Marçal, como meio de sobrevivência. Anos depois, a sua entrada nas estruturas do MPLA foi atribuída a Tizê dos Santos, embora outras versões sugiram que o ex-secretário provincial do partido, Bento Bento tenha identificado em Durão capacidade de mobilização e que tenha levado para o partido. Em meados de 2017, o nome de Mário Durão foi mencionado em uma lista de militantes do MPLA que teriam se beneficiado de empréstimos bancários e deveriam regularizar a situação de devedores. Alega-se que ele utilizou os fundos para construir uma pensão em um restaurante no bairro Maclusso, em Luanda. Nas últimas semanas, surgiram vídeos questionando a origem dos seus fundos, Em resposta, por meio de vários vídeos, o ex-traficante se queixou de perseguição e inveja, justificando as suas atividades diárias, como comprar peixe no mercado para sua pousada, enquanto os seus adversários ainda estão desacordados. Fala-se do Kim Jong-un. As alegações do envolvimento do tráfico de drogas têm suscitado debates e especulações nas redes sociais. Defensores de Mário Durão enfatizam a sua história de trabalho adu e respeito à lei, condenado à alegada perseguição injusta, num artigo intitulado Perseguição sem entreguas a Mário Durão, o autor Kiesse Sérgio alega que essas incisorações têm sido amplamente criticadas por aqueles que conhecem a trajetória do empreendedor e afirmam que o seu sucesso é fruto de investimentos feitos com recursos provenientes de um empréstimo bancário que ele vem pagando rigorosamente. O autor argumenta que Mário Durão nunca teve problemas com a lei e continua a pagar os empréstimos bancários que contraiu junto ao Banco de Poupança e Crédito, destacando que as pessoas que o conhecem de facto sabem disso. Aliás, como ele, existem outros jovens que conseguiram dar suporte aos seus negócios com base em empréstimos bancários concedidos pelo BPC, na época em que era disponibilizado aos clientes. Isso é amplamente conhecido e não é segredo. Em janeiro, o jornalista Graça Campos, do Correio Angolense, reportou que Mário Durão está a tomar medidas para impulsionar a Associação Jovens Unidos e Solidário, lançando uma operação intitulada João Lourenço Hoje, Amanhã e Sempre. Essa iniciativa foi tida como parte da campanha que busca uma alteração da Constituição para estender o atual mandato do presidente de Angola, Kim Jong-un. A Associação Jovens Unidos e Solidário é vista como um braço de apoio a Kim Jong-un e é comparado a um movimento espontâneo que apoiava o antecessor de Kim Jong-un, José Eduardo Santos. Antes das eleições do ano passado, Mário Durão e outros membros da Associação distribuíram alimentos em áreas carentes, principalmente sal e olho alimentar, com apoio logístico da Casa Militar e segurança do presidente da República, conforme reportou o Correio Angolense. Eles também fizeram isso aqui no Brasil. Se é isso, recentemente começaram a viralizar alguns vídeos do Mangena a acusar o Mário Durão de ser traficante e de só todas as pessoas que andam com ele de serem também traficantes. Eu vou deixar aqui o vídeo se eu conseguir achar na internet, tá? Vamos lá assistir. Parte 2 que mais uma vez confirma a Laborinho, Juan Cana e Mário Durão e Pablo Ouro, barões de droga em Angola. O que fala nada, mano? E tem suas mulheres. Se não se dormir, as mulheres deles vão nos matar. Mas eles querem dormir as nossas. Hã, família? Hã? Começar a denunciar todos os cantores que vendem droga em Angola. Vocês vão ver. Para você não falar o que eu estou falando à toa, como eles querem fazer passar. Vocês vão ver, mano. Isso vai começar a acabar. Então, eles vão dizer que, sabe, vocês vão fazer o quê? Mas os cantores de Angola são covardes. Os cantores são a defesa de um povo. Quando os cantores apoiam o partido que está a matar o povo, então os músicos de Angola são covardes, mano. Hã? Então, me entendeu, família? Eu vou começar a denunciar todos os cantores. Vocês vão ver com vocês que esses cantores, o que eles têm, vem dos tráficos, família. Primeiro áudio. Ouvem com atenção, mano. Hã? Esse é o TOI. A falar com todos os traficantes. Você se lembra? Quando eu vi um estrilho, que o Augusto vivia no primeiro de maio. E depois, uma das vezes, o Dan já veio com as quilubas. Nós fomos levar na minha casa, na Mayanga, aí eu não vivia com a Lola. Entramos, ficamos lá o dia todo, a trabalhar, papapá, depois levaram o João para se distribuir, a tinta, o Prata, e deixaram dois quilos e meio comigo. Aqueles dois quilos e meio que deixaram da minha casa. Quando fomos, traímos da minha casa para o Maculoso, na loja. Ficamos lá um gosto, depois demoramos umas horas, ou uns minutos. Dizem que eu ia atender o Turito. Voltei na minha casa, lá na Mayanga. Tirei aquela merda de lá. Fui meter na casa da minha irmã, aí no Vietnã, no quarto do Turito, no guarda-fato. Depois de uma semana, ele me liga, porque aquele buco do Augusto, ele pegava a lhe falar, que eu estava sempre a lhe dizer, cuidado, onde você dorme, não fica lá com a merda de droga alheia. Quando eu te virei nele, o Mário não vai te dar nada, vai me podrecer na cadeia. Ele falava todas as horas do Mário, o Mário dizia, não liga, eu tenho o dinheiro, depois eu vou te pagar. E quando essa conversa, ele, quando ele depois pega, me liga para ir buscar o, o total, os telesquilos, e eu lhe disse, eu fui até com a Latina, na mesa do Ju, na metrópole, eu lhe disse, oh mano, nesse momento, eu posso ir buscar e trazer, você vai conferir, não deixa ir comigo na minha casa buscar. Ah não, vamos junto, eu estou falando assim, não vou na minha casa. eu fui buscar, você confirma, você tem, não é assim, quando você manda guardar algo, está mandando para ir da minha casa, para fazer o que? E eu tirei mesmo da minha casa, agora, esses, esses merda, eu sei como é que ele é. Coitada da Lola, eu mesmo, só me tem coisa da Lola, depois de encontrar só a Lola, com a cara de porcaria lá. Então, é onde começou a merda toda. Fumo, eu disse, então tá bom, vamos buscar, mas compara até na casa da minha irmã. Fui na ANA, entrei, tirei o mambo do saco, lhe entreguei, eu nunca ouviu ela falar, olha, a partir do dia, eu estou indo trabalhar conosco, só, para puta que é pariu, para traficantes de merda. A porcaria, eu nunca dependi da droga, 100%. Aí, quando ele viu, o senhor jogou, o Mario, quando o senhor jogou, a polícia. Catarina, o show, a Catarina, e aí, a mulher dele, o maré, o pai, o filho da puta, ele, mas não sei se é secão. Mas não vale nada, mas não é foda, eu não lhe preciso, é que foi vergonhado, quando me viu, me viu bem fardado, no serviço, na porta, não sei se, vai vir a espera, vai vir a coxar, o pai lá, e se quer achar, no laborio. as estrelas brilharam no ombro, sabe quando você não ajudou, dá nisso, fio, isso pode ter um país, andado, vamos daqui, vamos dali, hoje nós teremos a general, já pode ter um serviço. Mas é engraçado, ele comigo, não tínhamos muito problema, por quê? Porque eu sou mesmo, mais vivo que ele, mil e cinco vezes, porque ele não bucou, eu mesmo vazio, ele atrasado, e eu vou explicar naquela pausa, mais astuto, eu sou mais inteligente, que ele 150 vezes, se eu que lhe ensinei, como é que ele vai com isso, então não tinha como, ou sempre ele comia o cumbu, porque ele é burro, não é burro de conta, estava atrapalhado, no município do trabalho, que fizemos, associação, ele é burro, ele só ficava assim, se perguntava, como é que você está fazendo dinheiro, se tudo isso que quiser, vamos lá pagar o toro, ele não sabia, é, é um gajão uma merda, coitada da neta, desapareceu, a única turma desaparece, se tem dinheiro, onde procura, para um estado em filho, me procurou, uma e me ligou, depois se encontrou comigo, não sei se é onde, e uma vez foi no marçal, ele também apareceu, a passar me viu, foi lá até comigo, São muitos áudios, que eu tenho, tem o do Ancana, tem o do Mário, tem o do Toi, tem o contacto de ministros, a chamarem as crianças, para virem, para se dormir, e todos no mesmo círculo, cheiram, mas só falam, drogada é uma genas, drogada é uma genas, mas uma genas sabe, todos eles, que estão no governo, ou no partido do MPLA, que é um partido, quer dizer, onde nós somos meninos da OPA, nós somos meninos da OPA, sou presidente João Lourenço, nós somos da OPA, mas vocês, estão nos maltratando, até pessoas que viram, não sei de onde, estão aí com vocês, mas nós, vos deixamos com tudo, nós fugimos, a pedir socorro, mesmo aqui no governo moçambicano, o tráfico de droga, o nosso ministro, César Laborinho, em vez de partilhar, acabar com esse jogo, continuam sempre, para fazer planos, Maquiavel, para matar essa família, eu estou a denunciar, pessoas envolvidas no tráfico, vocês ouviram, o Toi aí, o Toi no mistério interior, o Mário aí, de levar dinheiro do laborinho, ouviram, ouviram o Toi a falar, o Toi que lhe apanharam, do grande candeia, ouviram a voz do Toi, e ele tem, com a dispensão, de ouvir voz, vamos lá escutar, mas fingem, fazem passar, então, esses áudios, eu vou meter nas páginas, nos grupos, partilhem, em manos, partilhem, porque todos os dias, nós queremos meter altos, porque eles querem fazer passar, para falar, que estamos a falar, a toa, a manos, né, porque, nos adimentos, o senhor presidente João Lourenço, essas denúncias, e, quer dizer, ninguém vem perguntar, se isso é mentira ou verdade, quer dizer, querem ouvir, ou eles vão mentir, o senhor presidente João Lourenço, não, eles estão a falar, tudo é mentira, porque foram mentiram, quando denunciam, o receado, como dominava isso tudo, então, ia falar, então, laborinho, não, vou falar com o senhor, para você subir, porque recebeu a minha conta, quando me pediram, para nós irmos na conta do navio, eu nego, estão a entender, quando me pedem, para mim, no navio, do Abel, que vende combustível, e do Raça da Ilha, que vende droga, que o senhor Gibe, vieram para Angola, são de Cabinda, vieram para Angola, para mim, imagina, proteger já, e buscar os quilos, eu neguei, para negar, confusão, começou a família, já me deram um tiro, já me mataram do prédio, eu tenho que estar com eles a fazer, eu não quero estar no crime, família, eu não quero, eu quando cumpri nove anos, eu cumpri sozinho, manos, e no crime que eu fui cumprir, eu fui sozinho, manos, e quem, o assalto, é na irmã, é na Neusa, irmã do Bruno Ouro, quem mandou é o Bruno Ouro, o Bruno Ouro é que, traficante de droga, mas ninguém, quero prender ninguém, quem, ah, é o que eu vou remeter áudio, família, é o Toi, o Toi, é porque agora, lá, mas lá, mas nós não vimos o Toi no tribunal, porque o Toi também sabe, a rede desce, escuta todo, aquilo é que prender um tempo, depois de um tempo, vão tirar o Toi, e nós, vê só que o fome, estamos sofrendo, família, e ninguém pode falar nada, ah, o chefe Bezerra, é traficante de droga, era o chefe, do narcotráfico, família, o Pablo Ouro, chantageou o chefe Bezerra, num problema com Vani, o jornal crime, lançou a matéria com, lançou a matéria com, com Tanj, o jornal crime, lançou a matéria com Tanj, o Pablo Ouro, vai comer com buco escuta, e iam fazer matar o Tanj, se eu não fosse no receado, falar no receado, que o Tanj, não é, não é, não é parão de droga, como vocês querem fazer passar, é um gajo também, que compra, ngala, 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 para ir vender, e quando o Pablo Ouro sabe, que aqui estão vendendo em gala, Pablo Ouro, dá o toque no Tanj, para ir, quer dizer, se você tem dois quilos, o Pablo Ouro pega os diniques, vem te romper a porta, com os diniques, porque sabe, o Pablo Ouro come com o chefe, sozinho, família, e isso aqui, ninguém pode falar, porque o Pablo Ouro estava até um ar, através do meu grupo, o HDA, Pablo é meu puto, Pablo Ouro é meu puto, a família, mas a coisa é o seguinte, quer dizer, os cotas, queriam, todo cantor, ouvem bem, os músicos, que andam com o Pablo Ouro, estão no tráfico, família, todos os diniques, que andam com o Pablo Ouro, é para ir arrebentar a droga, todos os cotas que estão a trazer, o Pablo Ouro trabalha em hipotecar os outros, empaiar os outros, mano, para a droga dele, que receberam ali, ele empaiar, e fazer a vida dele, porque ele não trabalha, mano, estão entendendo, família, ele já fez matar o Juman Vara, mano, o Juman Vara, quem fez matar o Juman Vara, é o Pablo Ouro. E a família, eu tentei ligar aqui para o Mário Durão, o número não existe, tá, tentei mesmo, o número não existe, para vocês puderem ver, para dar o direito de resposta, né, mesmo que é militante do MPLA, é o que é, né, vocês vão ver aqui, ah, tô sem saldo até já, mas é isso, família, tá, entender, tamo juntos, tá, o vídeo hoje foi esse, se você não se acelerou o canal, ativa o link, com a notícia, sem saber, se lembra de nós, não tem notícia, nossa campanha para aprender a falar, com a notícia continua, os nossos contatos para perseguir, e vocês estão assistindo, se inscreva-se, tem algo importante, até um dia, até um dia, até um dia, eu tenho que JOSH famos, e요, tia, eu tenho que ver, eu tenho que ver, até um dia, eu tenho que ver, eu tenho que ver,